É com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui com o programa Força Jovem Europa. Exatamente para dar a oportunidade a você, que ainda não faz parte do grupo, das atividades que realizamos, em participar, em interagir, fazer novas amizades, desfrutar das coisas boas da juventude, por meio de atividades desportivas, culturais, por meio de convívio, parceiros, por meio de uma consciência, de uma fé inteligente, você pode ser um jovem muito melhor do que você tem sido. Eu tenho aqui nos estúdios as minhas convidadas, a Neia, que sempre está conosco. Tudo bem, Neia? Tudo bem, Gelson. Olá, você de casa. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, Gelson. Olá a todos, estou em casa também. E você, Liliana? Está tudo bem. Você está uma consumida, não é, Liliana? Ainda está um bocadinho. De peniche aqui tem um certo tempo. É, distante. Mas hoje está cá. Hoje está cá. Você vai falar sobre o quê? Hoje temos algumas novidades, dicas do que o jovem pode praticar neste verão. E você vai falar junto com ela a respeito dessas dicas que os jovens, nesse período de verão, podem então estar realizando. Você que agora acompanha o programa Força Jovem Europa, você pode divulgar através das redes sociais o nosso programa, fje.pt. Divulgue aí para os seus colegas, os seus amigos do Facebook. Em todas as redes sociais você pode divulgar este link e dar a oportunidade para que os jovens, eles sejam jovens melhores. Para que eles possam desfrutar da vida de uma forma completamente diferente ao qual eles vêm pensando que estão a desfrutar. Porque, na verdade, muitos jovens hoje estão destruindo a sua vida. Nós vamos agora acompanhar uma matéria que fala um pouquinho de como é desfrutar a vida na sua totalidade. Desfrutar a vida, desfrutar da juventude de uma forma alegre, saudável e inteligente. O pessoal lá do sul, do centro, perdão, realizou o Acampa Verão. Nós vamos agora acompanhar um pouquinho de como foi essa atividade. Olá pessoal, provavelmente deve estar a estranhar. Eu e o Agostinho vestidos assim deve estar a pensar o que é que estão ali a fazer. Pronto, aqui atrás está o Parque de Campismo da Orbitur na Gala. Onde nós fizemos o Acampa Verão de 2014 pela primeira vez aqui na Zona Centro. Como é que foi para ti, Agostinho? Olha, foi uma experiência única e nós vamos poder ver, vocês vão poder ver aqui alguma das imagens para ter mais ou menos uma noção do que é que aconteceu, as atividades e o momento maravilhoso que nós estivemos todos aqui a compartilhar com todas as FJEs do centro. A FJE do centro proporcionou uma oportunidade exclusiva para todos os jovens integrantes, marcando o início do verão de 2014. O Acampa Verão teve lugar na Figueira da Foz e pôde contar com diversas atividades, como vôlei, futebol, basquete, caminhada na praia e piscina. E aí Foram criados o Acampa Verão de 2014. Foram criados e novas amizades entre os integrantes de toda a Zona Centro. Para além da diversão e todos os bons momentos partilhados entre o grupo, a FJE não deixou de lado a consciencialização que se tem tornado o fator principal no desenvolvimento de cada integrante da FJE. No final desta experiência, todos os participantes se mostraram satisfeitos com a iniciativa, querendo mais. E para obteres mais informação e participares de todas as atividades, acede a FJE.pt ou facebook.com.br FJE Coimbra ou procura-nos na Rua da Sótano nº 20. Pois é pessoal, vocês puderam acompanhar imagens do que foi esta Campa Verão de 2014 e para o ano a mais. Mas não percam no próximo programa, vocês vão poder acompanhar mais imagens do que foi a diversão, a companhia, aqui neste Parque de Campismo. E para participarem, o que é que eles precisam de fazer, Agostinho? Basta visitar um dos nossos sites FJE.pt ou então o nosso facebook.com.br FJE Coimbra para ter todas as informações também acerca das próximas atividades que nós teremos ao longo deste verão, ao longo deste ano e até ao próximo ano. Bom, para mais informações você pode acessar o nosso site FJE.pt. Eu tenho aqui hoje a Liliana e a Marlene, vamos falar do quadro Jovens Modernos a respeito das dicas de verão. O que os jovens podem fazer para aproveitar as férias, né? Exatamente, Gelson e Liliana. Está aí o verão à porta, as férias já chegaram e agora o que é que nós vamos fazer? O que é que os jovens vão fazer? Hoje vamos dar algumas sugestões, não é Liliana? É isso, porque o que não falta no verão é férias, é tempo, é disposição e a vida. E é isso que os jovens têm e têm que aproveitar. Nós temos algumas sugestões desde praticar desporto, queres dizer mais alguma? Olha, temos também de fazer visitas a novos lugares também. Olha, estavas a falar de novos lugares, existem jovens que estão confusos daquilo que eles querem seguir, daquilo que eles querem fazer no futuro. Eles podem começar a pensar em fazer um workshop de verão, pequenas semanas, pequenos dias, eles podem investir no seu talento. Além disso, tem jovens que sabem cantar, que sabem dançar. Eu, por exemplo, eu andava em artes e no verão eu acabava por dar o meu tempo para investir em mim, da forma como eu gostava. E é essa oportunidade, não é Marlene? Exatamente. Olha, sabes como eu gostava de fazer? Um workshop de fotografia, porque acho que é uma área que está ligada comigo e é algo que eu gostava de investir. Tirando isso, eu também gostava de fazer uma viagem, mas assim, para ir para fora vou gastar muito dinheiro. Tens alguma sugestão para mim? Olha, existe, calhar, muitos no teu caso gostavam de ter um curso, de ir a uma formação ou até mesmo de ir a uma viagem. Mas por que não investir nesse talento e arrecadar alguma, como nós dizemos, uma vaquinha, não é? Mas além disso, tu podes investir também nos outros, fazendo voluntariado. Existem associações às quais elas estão sempre disponíveis para receber jovens com força, jovens que querem investir em ajudar os outros. E o jovem, ele tem o quê? Talento. Tem vários talentos. E por que não investir no teu talento? Olha, é assim, nós temos feito, falado e etc, que nós temos um videoaula. Não sei se tu já ouviste falar, videoaula, não. Então, o que é que é videoaula? Tu podes usar o teu, investir no teu próprio talento e também passar e ensinar os outros que estão lá em casa, fazendo, criando o quê? As tuas próprias aulas. É uma oportunidade, não é? Sim, acaba por também se valorizar. Mas não vamos ficar só em casa, tá? Vamos sair, vamos praticar desporto. Existe uma atividade, olha, lá em Punis há uma coisa que existe que é o pedal. O pessoal anda em cima de uma prancha e começa a armar com os braços. Existiu até, pessoal, que foi de Punis até as Brulengas. Estás curioso. Então, começa a pensar em fazer algo novo, em sair dos teus próprios limites. Realmente. Vocês veem que há uma série de coisas que o jovem pode fazer. O que ele não pode é ficar em casa, fechado num quarto, depressivo, oprimido, se inferiorizando, né? Porque os jovens, eles têm mania de ficar se comparando com os demais. Se compara com os jovens da escola, da universidade, do trabalho, com familiares. Mas, sendo que ele tem um potencial, ele tem várias qualidades. Poxa, vocês deram aí dicas que dá para, não três meses, dá para seis meses. E na Força Jovem eles podem encontrar tudo isso e muito mais, né? É isso, algo que vem a despertar. Porque na Força Jovem nós despertamos o talento que temos, despertamos o brilho que nós temos, né, Gelsa? Porque existem muitos jovens que estão até tristes, animados, não sei como é que vou aprender a dançar, eu nem sei dançar. Então, vai para a rua, vai ver, vai ver filmes, vai ver vídeos e comece a fazer alguma coisa. Porque uma coisa é certa, a partir do momento em que nós temos uma atitude, mesmo que seja pequena, nós conseguimos avançar. E é isso que nós podemos fazer. Muito legal a dica de hoje. Marlene, mais alguma dica? E a própria Força Jovem, ela investe em quê? Em cada talento. Então, há aí uma oportunidade. E olha, Gelsa, eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Nestas férias, eu vou fazer um book de tudo o que eu fiz e depois compartilhar com todos vocês. Fica o desafio e espero que vocês gostem. Compartilhe aí no FJEuropa, né, o Facebook, facebook.com barra FJEuropa. Ou através do nosso site fje.pt. Semana que vem voltamos aqui com mais dicas no quadro Jovens Modernos. Este dia está a chegar É o saiba dizer não Pois já chegou a hora De seres feliz então Tu vais ver e ouvir Neste dia vais sentir Meu convidado especial és tu Já sabes, podes vir Oh, saiba dizer não, não Saiba dizer não, não O que viverás aqui não será em vão Tu, saiba dizer não, não Saiba dizer não, não A escolha de seres feliz está na tua mão Mostra-nos-te o caminho Para saberes tomar a decisão Não escolhas o que é mau 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 E tu? Não escolhas o que é mau Muito obrigado Você vê que os jovens Na Força Jovem Eles dão passos firmes, né É necessário que os jovens Eles venham a dar a cada dia Em tudo que fazem Escola, trabalho Em relação a projetos, pessoais É necessário passos firmes Na Força Jovem Para além de atividades Nós temos uma consciência Que é realmente O que o jovem tem que fazer Para dar esses passos firmes É seguir em frente, Gelso Sem olhar atrás Sem pensar no que já passou Não O futuro dele está lá na frente Então o que ele plantar hoje Será o futuro dele O que passou, passou Não fique olhando para trás Mas invista de passo firme Que com certeza No futuro Você vai colher bons frutos Não importa as decepções As dificuldades Que você já enfrentou Não importa os sonhos Que você não realizou Ou deixou de os ter O que importa É que você pode A partir de hoje Planejar a sua vida Realizar os sonhos Que você tem Porque é uma diferença Entre desejo e sonho, né Muitos jovens Infelizmente Eles apenas desejam E os desejos Faz com que o jovem Venha tomar atitudes erradas Fazer escolhas erradas Os desejos Faz com que o jovem Venha cometer diversos erros Porém os sonhos não Os sonhos Requer sacrifício E o jovem Quando ele tem essa consciência Então ele sacrifica Para que este sonho Se torne uma realidade Os desejos São coisas momentâneas Coisas passageiras Vai e volta Você não conquista Aliás, muitas vezes Você acaba jogando A sua vida fora Devido a uma atitude Que você tomou errada Por esse desejo Que você teve Agora o sonho não Você investe Você sacrifica Às vezes você deixa De sair com os amigos Para você estudar Devido àquilo que você quer Então continue assim E analise O que você tem São sonhos Aquilo que você quer São sonhos Ou são desejos Bem, você vai acompanhar Agora através Dessa história De superação Daqui a pouco Voltamos aqui nos estúdios Com o Luiz Semedo Ele que vai cantar Para a gente Porque ele tem talento E ele valoriza O seu talento Olá Sandra Olá Laura Conta-nos Como é que tu eras Antes de conhecer o trabalho De força jovem Antes de conhecer o trabalho De força jovem Era uma jovem Muito rebelde Rebelde porquê? Por causa De problemas familiares E eu Para tentar esquecer Aqueles problemas familiares Procurava noitadas Procurava álcool Procurava tabaco Para quê? Para preencher aquilo E... E que tipo de bebidas Tu bebias? Bebidas As mais fortes As mais fortes Aquelas pesadas Sim, sim, sim Ainda tentei começar Pelas mais fortes Quando tu ias beber essas bebidas Qual era o teu objetivo? O meu objetivo era Eu só tinha dois objetivos Entrar em conflitos Porquê? Para descarregar A raiva que eu tinha Dos meus problemas E mesmo para beber Para esquecer Só que no dia a seguir Tudo piorava Pois acredito E qual foi o teu pior momento? O meu pior momento Foi quando eu vi Que as noites não cresciam As noites As amizades também não Comecei-me a fortar da vida O que é que eu pensei Se eu me matar Vai ser a solução De todos os meus problemas Foi aí que eu cometi O meu... Duas vezes o suicídio Duas vezes? Duas vezes o suicídio Meu Deus E... Viste que ao tentar Não resolveu Não, não resolveu Pelo contrário Piorou E... Mesmo tu tentando o suicídio Como é que tu Depois conseguiste O ultrapassar? Como é que consegui O ultrapassar? Depois disso, né? Porque as sustentativas Do suicídio trouxeram-me Sequelas Passado algum tempo Encontrei uma amiga minha Que acompanhava muito Comigo nas noites E vi algo diferente nela E então Ela perguntou Como é que eu estava O que foi do problema Que tinha-se passado comigo Eu expliquei E ela disse Olha, vê um sítio comigo Que tu vais superar Estes problemas Assim como eu superi Eu acreditei Porquê? Porque ela levava a mesma vida Que na altura Eu levava Foi aí que ela Pronto Jovou-me a força jovem E tu participaste Então Na conexão jovem Sim, sim, sim E a partir desse dia Para cá Como é que foi? A partir desse dia Para cá A força jovem Sinome Mostrou a realidade Do mundo A que o comente Não mostra Que é As noitadas As más amizades O álcool O mundo de ilusão O mundo de ilusão Que a força jovem mostra Não é? Ou seja A partir daí Eu comecei A ter uma outra visão E a realidade Porque aquilo é a realidade E o jovem que frequenta Uma vida assim Ele sabe O que é que eu tenho ganho Eu não tenho ganho nada Na noite Muito menos Com álcool Com bebidas Com tabaco Seja o que for E hoje Sandra Como é que é A Sandra É igual a Sandra Da outra hora Ou é diferente? Não, hoje posso dizer Que sou uma jovem Realizada Sou uma jovem Feliz Sou uma jovem Preenchida Não preciso de procurar Noitadas Álcool Ou amizades Para preencher Esse meu vazio Acreditei em mim Que é o que a força jovem faz Fazer-nos acreditar Que os problemas São passageiros E tudo nós conseguimos Tudo Tudo nós E nós ensinamos Sandra Tal como tu aprendeste Para que esses jovens Venham a dar passos firmes Passos firmes E passos que vão trazer Para a vida dele Sucesso E o mais importante de tudo O brilho Hoje o próprio brilho Porque hoje tu és um sol Sim, hoje sou um sol Hoje és um sol Brilhas para aqueles jovens Que necessitam De aprender O que tu aprendeste E é isso que nós fazemos Aqui no Força Jovem Se queres participar No Força Jovem Mais perto de ti Visita o nosso site FJT.pt Tem lá o linkzinho Das muradas E vê qual é o Força Jovem Mais perto de ti Porque nós Aqui em Olhão Também pode visitar-nos Visita a nossa murada Porque nós vamos esperar Por ti também Você viu o que você está perdendo Você acabou de acompanhar agora O que a Força Jovem Tem de melhor para si E o melhor De forma gratuita Néia Nenhum jovem paga Absolutamente nada Para participar da Força Jovem Dos passeios Dos convívios Nós temos custos Mas que são Cobertos pelos próprios jovens Que de forma voluntária Ajudam E proporciona a todos os jovens A participar das atividades Como o desporto Você viu Acompanhou agora No Acampo Verão Do Centro Atividades desportivas Um convívio especial Com todos os jovens E nesse convívio É passado também Uma consciência Daquilo que o jovem Deve e não fazer Daquilo que ele pode escolher Para que o seu futuro Seja melhor É verdade E tudo bem planejado Esse jovem pode se soltar Esse jovem pode investir Nele mesmo E tudo Para que esse jovem E desenvolver Esse que é o importante Então se você Ainda não participou Se você ainda Está aí pensando Acesse agora O nosso site Entra lá Busca onde você pode participar Na Força Jovem Mais perto de você Você pode conversar Com um dos nossos coordenadores Você pode procurar A Força Jovem Mais perto da sua casa Saber do nosso calendário De atividades Porque nós temos Um calendário anual Temos atividades semanais E você com certeza Não vai ficar parado A Força Jovem não para A Força Jovem Disponibiliza para você Atividades Que você possa aproveitar A cada momento Da sua vida Daqui a pouquinho Aqui nos estúdios Eu quero chamar a sua atenção Você que gosta de rap Você que gosta de cantar Você que gosta de música Daqui a pouquinho Aqui nos nossos estúdios Nós vamos ter Um talento muito especial Convide aí os colegas Os amigos Os vizinhos Os familiares Daqui a pouco Volte aí para a sala Porque o Luís Vai estar mostrando Aqui a sua bonita voz A todos que nos acompanham Nós estamos aqui Novamente no programa Do Força Jovem Europa E hoje nós vamos falar Do que aconteceu No último evento Que o Força Jovem Madeira É realizou É verdade O Força Jovem Madeira Ele juntou-se lá Na Ribeira Brava Para a tarde do Passo Firme Acompanhe essa matéria Para mostrar um pouco Do que aconteceu No dia 31 de maio O Força Jovem Madeira Juntou-se para a tarde do Passo Firme Na Ribeira Brava Vários jovens Conheceram pela primeira vez O trabalho do Força Jovem Madeira A tarde foi marcada Pelo duelo Entre rapazes e raparigas O coordenador regional Da Força Jovem Fabiano Lopes Passou uma mensagem De motivação Para todos os jovens Mostrando que os nossos limites Não estão na idade Pois não dependemos da idade Para superar os nossos limites Foi uma tarde muito animada E onde os jovens Poderam ficar a conhecer Um pouco do trabalho Do Força Jovem Madeira Exatamente, Carolina Acompanho a opinião De onde os jovens Estiveram presentes Então, Rodolfo O que é que tu achaste Da iniciativa do Força Jovem? Pô, a iniciativa do Força Jovem Muito boa mesmo Tivemos muitas atividades Interagimos muito Com todos os jovens E para além de nós Interagimos com eles Nós ainda tivemos Uma dica muito útil Que nós podemos pôr em prática E, sinceramente Eu só tenho pena De não ter conhecido A Força Jovem Madeira Sempre me ajudou E é sempre muito bom mesmo É uma iniciativa muito boa Porque está em falta A consciência nos jovens E então é uma iniciativa muito boa Porque nós podemos Tanto nos divertir Como também receber Uma palavra de força E que mais à frente Nós vamos poder usar Para ter um futuro muito melhor Eu achei muito interessante E uma boa iniciativa Para ajudar os jovens Aqui da Madeira E principalmente Para nos incentivar A trabalhar E a esforçar-se Para o que querem fazer No futuro E também para superar Os limites Que podem ultrapassar E para saberem Aqueles que não podem Para teres mais informações Acerca deste Ou de outros eventos Que o Força Jovem realiza Basta aceder-se Ao nosso site FJ.pt Ou então Ao nosso Facebook Facebook.com Barra Força Jovem Madeira Muito bem Nós ficamos por aqui E para a semana voltamos Com mais novidades para ti Bem, hoje recebendo aqui O Luiz no quadro Aqui há talento Você também pode participar Aqui nos nossos estúdios E hoje ele vai cantar Um rap muito bacana Vamos ficar de pé E você que está na sala Porque vamos ouvir agora O melhor da música do Luiz Sou eu que digo Que há uma oportunidade Para ti Amigo Faz o que Deus manda Sem olhares para o teu umbigo Eu tenho ouvidos Ouça pois Deus Fala contigo Comigo Conosco Fica sabendo Que ele conta Convosco Há muito tempo atrás Deixei de ser tosco Agora só há uma coisa Que eu cusco É na rádio A conexão do Força Jovem 107.7 Força Jovem Conecta aqui O Pipo Alequente Alma da nossa 7 Força Garra E motivação Jovens guerreiros Sempre em ação Força Para lutar Garra Para conquistar Motivação Para nunca desistir Aí a voz do Luiz Agora para todos Agora que acompanham O programa Desde Portugal Como também na Europa Você criou uma música Falando da conexão jovem Falando do encontro Dos jovens E dicas de passagem Eu tenho certeza Que muitos agora Eles também têm um talento Como o teu E eles podem inclusive Vim participar E apresentar Como você apresenta Você é da Força Jovem de Almada Sim, sim Sou da Força Jovem de Almada E a Força Jovem Abriu espaço Para você apresentar Ao rap? Foi ter uma oportunidade De dar o meu melhor Desfrutar do meu talento E como é que eu vou Como é que eu posso dizer Brilhar Brilhar Hoje você se sente um jovem Completamente diferente Mostre-lo Gosta do que faz Gosto Tá aí, tá certo Você que agora acompanha Participe junto conosco E com certeza Você também vai brilhar Haja vista que Você que agora diz assim Poxa, estou apagado Eu tenho um talento Eu sei fazer diversas coisas Mas ninguém me apoia Ninguém me valoriza Ninguém me incentiva A Força Jovem me incentiva A Força Jovem torce por você Agora é necessário Que você venha até nós E participe de forma gratuita Numa Força Jovem Mais perto da sua casa Para mais informações FJE.pt Depois de ouvirmos este grande sucesso Que é a música de Anselmo Ralph Nome Potas Passamos para outro sucesso John Legend Com All of Me Como vocês já sabem Conexão Jovem FM A rádio que te contagia I'm breathing fire E todos os sábados às 18 horas Estamos na 107.7 O Conexão Jovem FM Nós estamos numa competição Que tem levado centenas de jovens A participar E, claro, três finalistas Chegaram ao concurso final Que será dia 5 de julho Neia Que nós vamos poder escolher Então a melhor voz Do quadro Achas que sabe cantar Do Conexão Jovem FM Esse jovem vai poder mostrar O seu talento Vai poder mostrar E, Gelson Já tivemos Esse fim de semana passado Já o Mikael aí Foi selecionado Gostei muito Da voz do Mikael E olha Próximo sábado Aliás, próximo sábado não Dia 5 Vamos estar todos em estúdio Todos ali Para a gente olhar Olho no olho E dizer O que esse jovem tem Qual o talento Se ele realmente passou Ou não Se ele investiu Ou não Porque ele teve A oportunidade dele Bom, três finalistas Um vencedor No quadro Que achas que sabe cantar Você pode agora mesmo Se inscrever também Para participar De uma atividade Mais perto da sua casa A Força Jovem não para A Força Jovem Mostra para você O caminho Que você deve trilhar Por isso Participe Stop the Rock Stop the Rock Bem, esse grande campeonato De futebol Que acontece a nível nacional Tem como objetivo Dar a oportunidade A todos os jovens Que gostam de jogar O bom futebol De participar da Champions League A nível nacional Nós teremos Um finalista Um vencedor Mas Enquanto isso não acontece Você pode participar Todos os sábados Nas jornadas Que estão a decorrer Neste próximo final de semana Teremos mais uma jornada A nível de todo o país Você pode saber Você pode saber como participar No nosso site FJE.pt Nós chegamos ao final De mais um programa Eu quero agradecer Aqui aos meus convidados A Liliana Um prazer imenso Tê-la aqui Obrigada a todos Mais uma oportunidade O Luiz que veio aqui Mostrou a sua bela voz Muito obrigado E que venham outras oportunidades Luiz Um abraço a Marlene Obrigada Até pra semana Néia Nós estaremos então Na sede internacional Para mais uma Conexão Jovem Neste sábado Às 16h30 Na rua Doutor José Espírito Santo Número 36 No bairro das Amendoeiras Freguesia de Marvila Aqui na nossa capital Em Lisboa Nós já mostramos Pra você o caminho Mostramos pra você o melhor Agora só depende de você Em tomar uma decisão E estar conosco Nesta Conexão Jovem Que vai com certeza Mudar a sua vida Um forte abraço a todos Fiquem bem E até a semana próxima